Olha só gente, o MrBeast tá se tornando o maior youtuber de todos os tempos e a gente já tinha certeza mesmo que isso ia acontecer. Entretanto, alguns vídeos atrás, eu não sei qual vídeo, mas eu fiz uma pergunta que é assim, será que o MrBeast tem algum hater mesmo? Mas se a gente vai pensar que tanto sucesso, tantos números, significa que muitas pessoas te conhecem dentro desse grupo aí de várias pessoas, cara, tu pode ter certeza que uma delas pelo menos é maluca. E a gente vai conhecer nesse vídeo algumas pessoas que tem um parafuso a menos, assim como, por exemplo, essa senhora vegana aqui, que falou que o MrBeast promove ódios aos animais, principalmente por conta dele ser rico. Sim, é sério. Por incrível que pareça, também teve algumas pessoas se tornando cancelar ele por conta daquele vídeo do Riot Seekers. E também um jornalista, cara, desenterrou um vídeo que o MrBeast fez uma piada lá em 2016 sobre ele se sentir assim do gênero tanque. Enquanto o amigo dele dizia que era do gênero helicóptero de combate, mano, pois é. Antes da gente continuar, me fala aí, tu tem mais de 18 anos? Se sim, deixa eu te apresentar agora a Blaze. Se não, pula o anúncio e vai lá ser feliz. Dentro da Blaze, pessoal, tem vários modos de jogos que tu pode jogar e se divertir aumentando a tua grana. Ou diminuindo ela até chegar em zero, só depende de ti. Eu hoje joguei no meu modo predileto, pessoal, que é o Crash. Mas também tem outros modos, tipo o Double, que é basicamente uma roleta de três cores clássica. E também o Mines, que é tipo um campo minado. Eu comecei com quase R$2.300, mas a minha meta mesmo era R$3.000. No Crash, a gente bota o dinheiro aqui na esquerda e a gente tem que tirar antes de crachar pra multiplicar. Porque se ficar vermelho e tu não tirar o dinheiro, cara, infelizmente tu perde. Pra ti depositar, clica nesse botão rosa aqui. E vai aparecer esse monte de opção que vai do Pix, que é o mais recomendado. Até mesmo o boleto, caso seja melhor pra ti. Enquanto eu falava, pessoal, o gráfico tava subindo e já tava em quase R$3.000 de lucro. Mas eu esperei um pouquinho mais e retirei com quase R$4.000, mano. E olha com quanto que eu fiquei no total. Isso que eu tirei em 2.66x. E eu já vi gente tirando em tipo R$40, tá ligado? Também tá rolando sorteio semanal na Blaze de inverno, cara, de 1 milhão de reais. Pra participar, basicamente, a cada R$1.000 apostado na Blaze, tu ganha uma entrada e começa a concorrer ao sorteio. Lembrando que usando meu código, pessoal, UTOPIA, tu multiplica o teu depósito em até R$1.000. Então não perde essa oportunidade, tá? E não bota tua janta. Bora então pro vídeo. O primeiro cancelamento que eu vou falar sobre... Na verdade mesmo, uma tentativa muito frustrada de cancelamento... Foi justamente sobre aquele vídeo dele do Road Seekers. Que eu acho que vocês estão ligados que vídeo que é, né, mano, sobre aquela série que bombou muito, que inclusive vai ter uma segunda temporada, mano, eu quero muito ver, é sério. O MrBeat replicou basicamente toda a série em um vídeo. Eu acho que eu nunca hypei tanto por um vídeo como eu hypei pra aquele, cara, e realmente quando chegou o resultado foi muito incrível. E o MrBeat, por mérito, realmente, cara dele ali, cara, viralizou muito naquele mês, ele conseguiu ganhar mais de 9 milhões de inscritos. Entretanto, calma que o vídeo não é sobre coisa boa, né? É sobre cancelamento. Acontece que algumas pessoas na pior rede social do mundo, mano, começaram a falar algumas coisas, tipo... Eu acho que vocês sabem que o MrBeat gastou mais de 3 milhões e meio de dólares, mano, pra fazer aquele vídeo. Incluindo o prêmio da pessoa que ganhou ali. E isso aí é realmente muito dinheiro pra fazer um vídeo, né? Só que daí dá uma olhada nesses comentários aqui. Eu tenho certeza que esse dinheiro poderia ter beneficiado outra pessoa. Imagina usar esse dinheiro para realmente ajudar quem precisa, não por diversão. Nossa, mano, imagina a vida da pessoa ser tão tediosa, assim, que ela tem que ficar querendo chamar atenção na internet, tá ligado? Eu diria que a gente pode supor duas coisas. Obviamente, ou essas pessoas tão bem intencionadas ou tão mal intencionadas. Mas se for só um hater, mano, beleza, tá ligado? Padrão. Mas se quem comentou isso aí, cara, tá bem intencionado. Se essas pessoas realmente acreditam nisso que elas tão falando, cara, com todo respeito. Mas, pelo amor de Deus, é muito burrice, sabe? O motivo é que elas não pensam, mano, que caso o MrBeat simplesmente doasse todo esse dinheiro, assim, pronto, doei. Com isso, ele não ia conseguir produzir nenhum conteúdo. Então, obviamente, ele não teria mais dinheiro porque ele acabou de doar tudo pra fazer novos conteúdos e novas criações. O trabalho do MrBeat é basicamente um ciclo. Ele gasta dinheiro pra ganhar dinheiro. Só que acontece que no meio do caminho, cara, na maioria das vezes que ele gasta esse dinheiro, é ajudando uma pessoa, cara, ou muita gente. O MrBeat, assim, querendo ou não, cara, ele faz entretenimento, sabe? E ajudar as pessoas, ele vira uma consequência. E quanto mais ele gastar dinheiro investindo no canal dele, como, por exemplo, fazendo um vídeo muito bom, isso aí vai fazer o canal dele crescer, obviamente. E significa que, querendo ou não, cara, no futuro mais pessoas vão ser ajudadas. Basicamente, é um plano de longo prazo, sabe? Se ele só gastasse todo o dinheiro, o cara, pronto, ele ajudou uma vez. Mas pra quê, mano? Se ele pode ajudar um milhão de vezes assim como ele faz? Tipo, ele tem um canal, mano, focado em filantropia. Eu acho que não tem nenhum outro youtuber no mundo inteiro, cara, que tenha outro canal assim. Então, pô, se o MrBeat, mano, gastar 100 milhões de dólares em pura diversão pra ele mesmo, eu falo, beleza, mano, foda-se. O dinheiro é dele, tá ligado? Se ele parar agora, mano, ele já fez o suficiente por 100 anos. Imagina, por exemplo, as empresas, cara, que gastam milhões e milhões pra fazer filmes. Tu vai cobrar elas, mano? Não! Porque elas tão fazendo o trabalho delas, sabe, entretenimento? Isso aí eu acho que só não é pior do que quererem cancelar o MrBeat, mano, e o amiguinho dele ali por conta de um vídeo de 2016. Assim, tem um meme que eu acho que vocês conhecem, que é basicamente de zoar, mano, falar que tu se identifica como um helicóptero de combate. Então, pois é, em 2016, mano, o MrBeat e o amigo dele, Chris, fizeram esse vídeo aqui. Onde o Chris, basicamente, fica fingindo ser um helicóptero e ele ficava girando e voando por aí. E o que o MrBeat falou, mano, que na cabeça do jornalista ali, cara, causaria um cancelamento foi isso aqui. Ele, obviamente, né, mano, tava brincando. Eu acho que ele não se sente como um tanque e o Chris, cara, não se considera ali como helicóptero de combate. Pelo menos eu espero. E por conta desse vídeo aqui, essa thread foi criada, cara, na pior rede social do universo. MrBeat foi exposto pelo que alguns fãs estão chamando de vídeo transfóbico. Não, nenhum fã tá chamando. Em um vídeo deletado de 2016, o MrBeat diz... Eu nasci um tanque, mas infelizmente não é um dos 52 gêneros. Como aparentemente foi um jornalista, assim, cara, que criou essa thread aí. Meio que pra chamar atenção, é claro que o público não reagiu muito bem. Cadê a transfobia? Daí outro respondeu... Na imaginação deles. Cara, o vídeo é claramente um meme. Não tenta cancelar a melhor pessoa do planeta porque eles fizeram um vídeo sendo um helicóptero de ataque. Muitas pessoas seriam canceladas por nada. E claro, mano, se isso aí ofendesse a comunidade trans de algum jeito, a gente poderia pensar que tem alguma problemática, sabe? Tipo, será? Mas é óbvio que isso aí não aconteceu. Várias pessoas que são trans, cara, comentaram também de uma forma muito tranquila. Porque, é claro, né? É muito fácil separar a piada de uma pessoa realmente sendo preconceituosa. Como uma pessoa trans, eu achei isso muito engraçado na época e eu ainda acho. Honestamente, é triste ver pessoas bravas com coisas assim. É obviamente uma piada. Depois de ler os comentários, eu fiquei feliz em descobrir que eu não sou a única trans que achou essas piadas engraçadas. E o pseudo-jornalista que queria atenção, mano, que fez a thread, ainda ficou com isso na cabeça, sabe? Ele não se resolveu ainda. E ele foi mandar mensagem pro MrBeast e também pro Chris, que é o amigo dele. Que é óbvio que ele nunca recebeu nenhuma resposta. Certamente, mano, isso aí foi só pra chamar uma atenção. Tipo, porque se realmente o público caísse nesse bait de tentar cancelar o MrBeast, eu acho que ele ia ficar famosinho, sabe? Revelando que o youtuber que todo mundo gosta é transfóbico. Mas não, não é bem assim. E agora a gente vai chegando a professora vegana que não gosta de ninguém. E o MrBeast tá nesse grupo de ninguém aí também. Eu acho que vocês já devem conhecer a famosa professora vegana. Ela ficou famosa basicamente na gringa e também aqui no Brasil. Por basicamente causar na internet, sabe? Falando mal de todo mundo, de qualquer coisa. Forçando o mundo inteiro a virar vegano. E forçando mesmo, sabe? Na loucura, cara. Não é com fatos ou o que for. E daí, certo dia, pra felicidade da professora, o MrBeast fez um vídeo comendo uma pizza de 70 mil dólares. E sim, existe uma pizza tão cara assim só pra começar. Então, bora ver os argumentos dela? Ela tem realmente razão que 70 mil dólares compra muita comida. Isso é um fato, sabe? Uma comprovação que a gente tem que 70 mil dólares pode ajudar muita gente. É que o MrBeast no canal dele de filantropia. No primeiro vídeo ele já tinha gastado mais de 500 mil dólares com comida pra doação. Então, realmente, se 70 mil, cara, é muito, 500 mil é muito mais. E isso aí, gente, foi aumentando a cada vídeo daquele canal. Literalmente, cada visualização desse vídeo do MrBeast, cada centavo que ele gera, seja com merchan ou com anúncio, vai pra caridade, mano. Ele faz coisas incríveis. Ele já construiu casa pras pessoas que não tem. Fez até poço de água na África, mano. E daí a gente pesquisa o quanto que a professora vegana doou pra caridade. O quanto que ela ajuda as pessoas, sabe? E não, não tem nada. Geralmente, quem cobra os outros desse jeito realmente não faz, sabe? Não sabe como que é. Entrando no Patreon dela, diz que cada doação grande ou pequena vai ajudar bastante ela a se sustentar. Ou seja, vai encher o bolso só dela. E não, nenhum centavo, nada mesmo arrecadado pra caridade. Mesmo que, pô, mano, ela tenha uma visibilidade boa, sabe? E quando ela tava no hype era ainda mais. Por que que em vez de cobrar os outros assim, ela não incentivou o MrBeast? Ela fez uma listinha, mano, sendo professora ali de coisas negativas e positivas que ele fez. E olha quantas boas tinha, mano. Nenhuma. Sim, realmente o MrBeast tem que deletar todos os vídeos dele, cara, e se envergonhar de tudo o que ele fez. Sério mesmo, eu acho que, cara, que vergonha alheia dela, sabe? Como que ela pode falar algo assim, cara? Como que ela pode pensar e, meu Deus, cara, não existe isso. Ninguém concorda com essa mulher. Os veganos, obviamente, não concordam. Ela é só um personagem ou uma pessoa louca que, sei lá, cara. Olha só, 70 mil deslikes tava o vídeo. Eu entendo, mano, que ela quer chamar atenção, sabe? Depois ela postou mais, sei lá, 2, 3 vídeos sobre o MrBeast. Com argumentos também que são horríveis. Cara, a causa vegana é realmente uma causa que eu acho que todo mundo deveria seguir. Só que, realmente, tu ser vegano, mano, é muito difícil, sabe? Eu não sou vegano. Mas se todos os veganos fossem como ela, por exemplo... Coisa que não é bem assim, tá ligado? É óbvio. Ninguém iria querer virar vegano. Ninguém iria suportar um vegano. O que ela faz é, basicamente, criar preconceito. Tornar algo negativo, cara, que era pra ser positivo. Quando o MrBeast comeu o cachorro-quente, ela falou que ele tava incitando ódio aos animais. Que ele tava compartilhando ódio. Mas bora esquecer totalmente essa mulher aí, cara, porque não vale a pena. Diferente dela, mano, eu tô fazendo um vídeo onde, literalmente, todo comentário vai virar um centavo doado pra caridade. Ou seja, cara, se o vídeo pegar um milhão de comentários, vai ser um milhão de centavos doados. Sério, isso é muito legal. Passa lá, porque eu quero ver tu comentando, tá bom? Esse foi o vídeo, mano, espero que vocês tenham gostado. Sobre pessoas tentando cancelar o MrBeast, pois é. Não deu certo, cara, e nunca vai dar certo. Comenta lá no vídeo. Até a próxima aí. Tchau. Pizza. Fucking delicious.